Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, estou aqui com a minha amiga Mari A gente vai fazer um vídeo muito legal, muito divertido hoje Eu já postei lá no Instagram pra vocês ficarem sabendo que vídeo legal que a gente vai fazer hoje A gente vai tentar reproduzir mais ou menos um Masterchef, gente É isso mesmo, só que os cozinheiros dessa vez vai ser o William e o Reginaldo Gente, vai ficar muito engraçado esse vídeo Eles até entendem de cozinha, mas eles escolheram um prato bem difícil, né Mari? Pra eles não conseguirem fazer, né? É o meu jeito que eles fazem do jeito deles, né? E o prato dessa vez a gente escolheu o nhoque, a balonhesa, gente Olha só que o prato é delicioso, a massa é um pouco mais difícil de fazer, né? Por isso que a gente escolheu o nhoque Então a gente colocou aqui, a gente fez uma bancada, gente, linda Com tudo que eles vão precisar pra fazer A gente colocou os mesmos materiais pro William, os mesmos materiais pro Reginaldo Os mesmos ingredientes, tá tudo dividido por igual E aí a gente vai mostrar pra vocês aqui então a nossa bancada E depois eu vou apresentar pra vocês os nossos participantes Mas eu quero explicar pra vocês como que vai ser A gente vai fazer tipo uma competição, gente Vai ser o Reginaldo contra o William mesmo Eles vão fazer o mesmo prato O Reginaldo vai fazer um e o William vai fazer o outro No final, quando esses pratos estiverem prontos Eu vou estar vendada, a Mari vai estar vendada E a avó do Reginaldo também E nós três vamos experimentar cada prato Sem saber de quem é A gente vai dar uma nota pra esses pratos Não vamos saber de quem é E aí a gente vai postar uma foto lá no Instagram também Pra vocês votarem também qual prato vocês acham mais bonito E a gente vai somar todas essas notas E no final vamos ter um vencedor, gente E como prêmio a gente tava conversando A gente decidiu assim, ó Se o William ganhar Eu e o Reginaldo tem que pagar uma rodada de Burger King pra todo mundo E se o Reginaldo ganhar O William e a Mari tem que pagar uma rodada de Burger King pra todo mundo, gente Então bora ver quem é que vai ganhar essa competição Agora eu vou mostrar pra vocês a nossa bancada aqui Pra vocês verem que linda que ficaram Vocês vão ver todinho Vamos lá Meus amores, estamos aqui com a nossa bancada Onde a gente colocou todos os ingredientes E os utensílios que eles vão precisar usar A gente colocou, meus amores As quantidades iguais para os dois Aqui tem a carne, a batata, a queijo ralado, farinha E aqui tem um bolo pra eles fazerem a mistura de todos os ingredientes E aqui no meio tem os temperos, tem os ovos Que esse meio aqui, gente, significa que é igual para os dois Então os dois podem pegar o meio Aqui do outro lado tem o outro lado da bancada Onde tem os mesmos ingredientes A carne moída, a batata, farinha, a queijo ralado As mesmas coisas, gente São tudo igual para eles, ó E ali o fogão também eles podem usar do mesmo jeito São duas bocas pra cada um Duas panelas pra cada um Eles vão poder usar direitinho Meus amores, a gente já colocou aqui Todos os ingredientes que vão na massa A gente não colocou quantidade Que é pra eles colocar a quantidade que eles quiserem Pra eles se virarem mesmo, ó Batata, farinha de trigo, margarina Tá tudo certinho O que vai na massa do nhoque Pra eles se virarem, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês o nosso primeiro participante O nosso Masterchef do nosso lado esquerdo O William Esse é comida boa E agora, meus amores O nosso outro Masterchef do nosso lado direito Reginaldo Vamos ganhar Agora vamos começar essa competição Eles tem exatamente uma hora e meia Pra fazer esse prato E pegar ele pronto Todo lindo Todo decorado, hein? Então Um, dois, três Valendo! Vixe, eu não sei nem por onde começa A água Minha água Cabelo nunca sube É, filho Que vence melhor Que vence melhor Fala aí Boa sorte Boa sorte E não fica de olho aqui não, né? Já tá na manha dele Cortar as agulhas, cara Lascado O William tá ligeiro, gente Ele já tá na quarta batata Vamos ver o Reginaldo Na segunda, Reginaldo Tu tá lenta, hein, Reginaldo Bora descascar essas batatas Vamos mais devagar, pô Já se passaram três minutos E o William já foi lavar a batata O William já está voltando E o Reginaldo na terceira batata Olha, o William tá ligeiro, gente O William já tá cortando as batatas Já lavou Vamos, Reginaldo Bora, Reginaldo Bora, bora Acelerar Os últimos serão os primeiros, viu? Vai não pagar a conta do burguerinho A Mari falou que os últimos serão os primeiros Eles apagaram a conta do burguerinho Olha o William cortando a batatinha dele, gente Olha os detalhes da batata dele Será que ele tá indo bem? Será que tá certo? E o Reginaldo descascando a batata Pessoal, o Reginaldo já terminou as batatas Já botou pra cozinhar Ó 8 minutos e 55 segundos já O William já tá fazendo os temperos da carne Vamos lá Vamos lá Tô dando uma dica para vocês Tirar a... Gente, tira a primeira... Essa camadinha aqui, ó Pra você não chorar, entendeu? Aí tira aqui, ó Tira essa primeira... Esse tecido assim, esse coisinho aqui Da cebola Pra não chorar Depois vem aqui Ele acha que vai ganhar de mim, mas Ele tá com muita pressa, muito correndo Você já imagina o que vai sair, né? É Só comida boa Ó, gente, ó Tem que fazer devagarzinho Pessoal, o cheiro tá muito bom Ó, vamos olhar o que eles já estão fazendo Os dois Reginaldo refogando a cebolinha e o alho O William já está na carne E as duas batatas Cozinhando Vamos lá, pessoal Vamos ver quanto tempo ainda tem Vamos olhar aqui Já foi 15 minutos Meus amores, olha que aldoilha E olha a minha carne moída Que diferença, gente, olha Eu nem preciso falar nada, né? Já se passaram Praticamente 23 minutos E eles vão colocar o molho agora Deixa eu ver o Reginaldo colocando o molho Ó, Reginaldo Vamos dar um close nessas panelas aí Vamos ver a cara dessa carne O Reginaldo já colocou o molho O William ainda tá na carne O Reginaldo passa a frente O Reginaldo passou, hein, amor? Falei pra vocês E o William acabou de colocar o molho dele O que você está fazendo? Tô sambando na cara do inimigo, ó Tô sambando na cara do inimigo, ó Começou primeiro Descascou rapidinho Agora aqui, ó A Vitória Tá sentindo o cheiro da Vitória Já tá sentindo o cheiro da Burger King Já se passaram 29 minutos O William passa na frente de novo Ele já tá indo fazer a massa, gente Detalhes do que o William está fazendo Nossa, tá ruim essa massa Essa batata tá meio amarela O William já vai fazer a massa Vamos ver como o William vai fazer essa massa, gente Vamos ficar de olho aqui na massa dele Ele está amassando a batata Será que ele está amassando certo, gente? Eu até sei, viu Quer uma dica? A massa tem sal Vamos ver aqui os minutos 37 minutos O William já está na massa E o Reginaldo fazendo o quê? Sambando na cara do inimigo O passo do Reginaldo é amassando as batatas É o Reginaldo já amassando aí Gente, tá um cheirinho aqui Um cheirinho de sucesso Cheirinho de sucesso É isso aí Bora lá fazer essa massa logo O Reginaldo já tá nos ingredientes da massa O William também Vamos ver o que o Reginaldo já pôs O que você pôs aí, amor? Uma colher de manteiga Manteiga E o William? Ovinho Os ingredientes secretos aqui É o que a gente secreta Ele tá falando É a manteiga Aí sim, hein É a manteiga É a manteiga É a manteiga Oh, I say you who saw me first I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts I didn't realize the danger Cause you're the end of the rainbow Vocês aqui pessoal O William já está experimentando o ponto da massa dele Pra ver se tá cozida Ele já tá bem adiantado, gente Olha só Vamos ver o que o Reginaldo tá fazendo O Reginaldo tá na massa ainda Surpreendido Eu nunca fiz isso Tá surpreso, William? Não Aí sim Corte mais ou menos assim Um centímetro, ó E faça na casa de vocês É maravilhoso, hein? Aí sim Tá se achando bacana Tá se achando, Master Chef Acho que o Reginaldo achou o ponto da massa dele Já tá dando aquela mexidinha O William já tá terminando de cortar o seu nhoque Bora, gente Vocês têm meia hora, hein? 35 minutos vocês têm O Reginaldo já está esticando a massa dele O William tá picando aqui Corre, gente Corre que o tempo tá acabando O Reginaldo tá muito lento Estão se achando os italianos Acho que é massa Meus amores, enquanto o William já acabou de cortar todo o nhoque dele A Mária aproveitou e já limpou a bancada dele Pra gente ter espaço ali pra eles poderem fazer o prato E decorar o prato O Reginaldo ainda está cortando os nhoques Ele tá cortando os nhoquezinhos dele Olha só como que tá E aí vamos... Gente, o Reginaldo já está colocando os nhoques dele na água E o William já está tirando da água Vamos dar uma focada aqui O Reginaldo colocando E o William tirando O William tá com o passo à frente Uma bela massa A massa do William Parece que não borracha Faltam exatamente 15 minutos pra acabar a nossa prova E eu quero saber o que esses cozinheiros estão fazendo Comida boa Comida boa O Reginaldo está cozinhando a massa Você vai deixar no ponto certo, entendeu? Aqui já tá pronto Depois é só montar ali Tá tudo pronto Vamos ver a bancada do William O William já tem alguns nhoques cozidos Tá todo mundo quase pronto Agora eles já vão montar o prato deles Eles vão fazer o prato agora Lembrando que pelo Instagram vai ganhar o prato mais bonito E a gente vai provar pra ver o prato mais gostoso Com os olhos vendados, viu gente? E a gente vai ver o prato mais gostoso Porque o que eu quero fazer é saber o seu nome Então você deve usar o seu nome O prato dele agora, gente Olha só o detalhe do prato do William Agora eu vou mostrar quantos minutos falta Pro Reginaldo terminar de arrumar o prato dele, gente Falta pouquíssimos minutinhos Faltam apenas 8 minutinhos, Reginaldo Pra você finalizar o seu prato Meus amores, o Reginaldo está entregando o prato agora também Agora a gente vai finalizar aqui o nosso cronômetro Vamos ver Olha, gente, dentro do tempo, hein? Pode pausar aí, alguém? Pausa aí o cronômetro Aê! 1 hora e 24 minutos, meus amores Gente, falta ele em mim, gente Vamos ver os dois pratos Esse aqui é o prato do Reginaldo, gente Olha só a decoração dele A dancinha da Vitória Ele tá achando que já é a dancinha da Vitória Agora aqui, gente Vamos dar um foco no prato do William, gente Olha só o prato do William A bela massa É o que, William? A bela massa Agora a gente vai postar a foto no Instagram E vamos ver quem vai ganhar pelo voto do público, tá bom? Meus amores Chegou a hora da degustação e da nota Vamos começar com a Mari E aqui, gente, eu vou pegar Os dois pratos estão aqui Mas eu vou pegar de uma forma aleatoriamente Pra ela não saber de qual prato que eu peguei, tá bom? Vou começar, então Pode comer, sossegado, saboreio, tem gusto Tá gostoso? Gostoso Tá gostoso Agora nos diga Tá sem sal, tá salgado Não, tá O tempero tá gostoso E a massa? A massa tá um pouco pesada, assim Mas tá gostoso Mas tá gostoso Qual que é a sua nota? Valeixo do prato De 0 a 10, hein? Eu vou dar a nota 7 pra isso Vou dar a nota 7, gente Nota 7 Vamos para o próximo prato Tô tomando água Atira o gosto Vou pegando aqui Enquanto isso O próximo prato Vamos começar pelo tempero Tá muito salgado Tá bom de sal Tá sem sal Ele tá mais temperadinho Tá gostoso E a massa A massa tá um pouquinho mais Glória a ver Eu preferi essa massa E qual que é a nota de 0 a 10? Pra esse em 9 eu dou 8,5 Aê 8,5, gente Então agora vocês viram aí a nota Agora a gente vai trocar Eu que vou sentar E ela que vai colocar pra mim provar Tá bom? Glória a vez da Anny Vamos lá Estou, vou experimentar até com fome, gente Preparada Estou preparadíssima Ó, vamos ó Vamos começar Olho Ó, pra dentro da boca O que você achou no molho Delícia Tempero Tá bom de sal também Tá bem bom Na massa também Tá boa a massa? Tá boa E qual nota você dá pro prato? Esse prato eu dou 9 9 Tá bem gostoso Vamos pro próximo Bem gostoso também O molho tá bom também Eu gostei que o gosto tem um pouquinho mais de tempero Assim, um pouquinho mais de uma outra coisa Então esse eu dou 8 Tá bom Então temos um 8 e um 9, né? 9 e 8 Fechou Vou colocar aqui agora a dona Cícer Oi? Não Certinho Eu vou colocar aqui também De uma forma aleatoriamente Pra você experimentar, tá bom? Abre a boca Fecha Pode degustar Tá bem sal Tá com um tempero gostoso Tá Não passei sal Nem salgado Tá gostoso Tá no tempero bom Aí sim E a massa? O que você achou da massa? Tá boa Tá boa? Qual que é a 9 que a senhora dá pra esse prato? 10 Dou 7 7 Vamos pro próximo A garota Veja Aê Tem que estar E essa condição Gostoso Tá bom Tá bom Tá bom E a massa? A outra massa E um pouquinho E mais sal A outra massa E essa aí tá um pouco menos de sal Qual que é a 9 que a senhora dá Eu dou 7 também 7 também Então gente Temos um empate Você só voltou 7 a 7 Meus amores Agora a gente já está aqui com o resultado dessa competição Gente A gente queria falar que eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá bom Gente Se você gostou não esqueça de deixar seu like Deixar sua opinião nos comentários E agora eu quero deixar bem claro que a gente somou os votos que a gente mesmo deu Mais a votação do Instagram Vamos mostrar quanto que deu a votação do Instagram? 59% do prato número 2 E o prato número 1 41% Então o prato número 2 ganhou Pra você ver a nota do Instagram Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Dá tempo ainda de você clicar E você ir lá ver como que ficou a votação Mas até agora gente Ficou assim O prato do Reginaldo era o prato número 2 E aí ficou com 59% Ele ganhou lá no Instagram E o prato do William era o número 1 Ficou com 41% Tá bom Então a gente somou essa votação do Instagram Junto com a votação da degustação Tá bom Vamos mostrar os resultados então Meus amores A soma das votações Foi essa Reginaldo 27,9 E o William 28,6% Aê Temos um vencedor Deixa eles fazer a dancinha da vitória snap Burger King Burger King Burger King Oh 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 Vai ter que pagar O que é importante é competir, é brincar, é importante que também desceu, a comida também não tava tão ruim assim, então eu como uma pessoa assim, eu como uma pessoa competitiva, vou dar o prêmio, o troféu, o Lilia receba com muito carinho esse troféu, entendeu? Olha, três corações, meu querido, espero que você receba, meus parabéns, entendeu? Que você possa fazer bastante café. Isso pra depois do Burger King, né? Isso aqui pra depois do Burger King, meu Deus. Eles tão lembrando do Burger King, amor. Gente, quem não prestou atenção aí, a gente agora vai ter que pagar uma rodada de Burger King pra todo mundo. A minha filha também vai comer, né? É, vai ficar com o próximo vídeo aí, a gente vai tá filmando a vitória deles lá no Burger King, tá bom, gente? E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham dado bastante risada. Eu tô muito satisfeito porque eu nunca tinha feito uma massa dessa e eu vi que eu consegui, não ficou maravilhoso, mas ficou boa também, entendeu? E a gente conseguiu fazer um prato bonito, o Lilia ganhou por mérito dele e tudo, e é isso, a gente competiu, demos bastante risada e espero que vocês tenham dado risada também, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti